Com os últimos acontecimentos, obviamente, todo mundo vira especialista em política internacional, não só em política internacional, mas também em constituição de todos os países, né? Até porque emitir opinião é muito fácil e também a gente tem esse mal agora da pós-verdade que você tem um monte de versões e tem gente que realmente só não se interessa em procurar muito pra entender e aí fica perdido no meio desse monte de versão, não sabe o que é verdade, não sabe o que é mentira e no caso da Bolívia não seria diferente com isso que aconteceu. É complicado porque você tem uma série de fatores e aí são fatores que inclusive usam aqui dentro do país pra questões políticas, você tem por exemplo o presidente da república defendendo que é por isso que tem que transformar o voto em voto impresso, não dá pra ser digital porque aí ó, ficam tentando fraudar eleições. Basicamente o que aconteceu, de verdade é complicado, se você não se interessa por esse tipo de assunto, é extremamente complicado. Eu mesmo me interessando, como eu disse, eu não sou especialista em nada disso, eu só sei o que eu tô lendo, então eu não posso me aprofundar muito, eu não posso ficar dando muito a minha opinião. Agora, existem coisas que são um pouco mais simples de se entender. Só pra fazer um resumo muito breve, teve um momento ali onde você teve a carta de 2009, onde mudava ali umas questões da constituição e aí você tinha finalmente ali colocando que não poderia se reeleger mais de uma vez, no caso o presidente, né. E Evo Morales, no caso, ele já estava no mandato, entrou isso que inclusive ele ajudou a colocar em vigor e ele conseguiu se reeleger, como era o que tinha garantido na constituição deles. Logo em seguida, quando terminou esse mandato dele, esse que ele tinha por direito na constituição, ele conseguiu um outro entendimento, ele conseguiu o entendimento de que aquele mandato dele, antes dessa nova, dessa carta de 2009, não estaria contando. Pelo menos foi mais ou menos assim que eu entendi. Então, agora, ele poderia concorrer de novo, ele poderia se eleger, se colocar candidato, porque não contaria, contaria a partir de agora. Ele teve o primeiro, então teve esse entendimento um pouco controverso, e aí ali, alguns já começam a entender que ele rasgou a constituição. Então, não bastando isso, e assim, economicamente, o governo de Evo Morales, e aí são algumas coisas que essa direita aqui no Brasil não vai conseguir distorcer esse tipo de coisa, porque economicamente o governo do cara foi, assim, quase exemplar, principalmente na parte de desigualdade social, que quando ele chegou, o salário, a diferença dos mais ricos para os mais pobres era absurda, e no tempo em que ele ficou no poder, diminuiu pra caramba. Agora, no final, agora mais recente, quando você tem um outro entendimento, ele faz um plebiscito, querendo saber a opinião das pessoas, querendo saber se as pessoas gostariam que ele fosse candidato de novo ou não. Mesmo não podendo, mesmo isso indo contra essa carta de 2009, que de novo foi ele que ajudou a colocar, ainda assim, venceu o não. As pessoas não estavam satisfeitas, não queriam que ele fosse o candidato de novo. Aí de novo ia ferir a constituição, e ainda assim, mesmo indo contra a constituição, contra a opinião popular, ele foi candidato, porque conseguiram um entendimento de que isso iria contra os direitos humanos e um monte de coisa, e agora, que é o momento, o ápice disso, que é a suspeita de fraude, porque tudo que indicava nas preliminares, porque de novo, como o voto lá é manual, demora um pouco a apuração, então, você tinha ele e o outro candidato com pouquíssimos pontos de diferença, seriam 10 pontos de diferença, e o que levaria para um segundo turno, e aí teve uma pausa nessa contagem dos votos, uma pausa de 3 dias, se eu não me engano, e quando voltou o resultado final, Evo Morales teria ganhado com 10 pontos a mais, o que daria a vitória para ele no primeiro turno, e aí foi quando começou toda essa suspeita de que realmente teria alguma coisa por trás dessas eleições, foi fazendo a investigação, começou também a surgir essa voz de, ó, alguma coisa vai ter que ser feita, e aí é óbvio que nesse monte de voz de alguma coisa tem que ser feita, surge também os golpistas querendo gritar, as pessoas que antes estavam dizendo tem alguma coisa estranha com essa eleição, algumas suspeitas de fraude, foram sendo tomadas, adivinha só, por uma figura, que daí lá seria uma figura deles, da extrema direita, que anda com uma bíblia embaixo do braço, e diz, por exemplo, agora há pouco tempo, que vai levar a carta de renúncia para o cara com uma bíblia embaixo do braço, e a carta da renúncia no outro, isso foi tomado por esse cara, por essa figura, que aí você chega agora no final, com Evo Morales renunciando, e mesmo após a renúncia, e ele dizendo, convocando novas eleições, você tem o exército se levantando, e dando um golpe, e aí eu digo golpe, porque assim, exército não pede para presidente renunciar, exército não se envolve na política, entende? No momento em que o exército levanta e pede com gentileza, por favor, presidente, saia da onde você está, e mais, você tem policial, que é o que está acontecendo, a polícia, com capuz, para que não se identifique as pessoas, você tem bandeiras indígenas sendo queimadas, e agora tem um vídeo circulando do exército, tirando a bandeira indígena da farda, e cortando, tirando a bandeirinha indígena e queimando, você começa a perceber o tipo de tom que isso levou, assim, eu coloquei até lá no Twitter, que com fraude, ou sem fraude, isso é golpe, tá? Ah, não tem muito, o exército não se levanta e pede com muito carinho para que o presidente saia de algum lugar ou não, é aquilo, eu não sou especialista, eu disse que é complicado, eu fiz um resumo extremamente superficial, tem uma série de detalhes, tem uma série de figuras, inclusive, nessa história que eu estou contando, que eu não estou colocando aqui, entende? e que são, sim, muito importantes, então, se você quiser realmente entender mesmo, não é fácil, mas você vai ter que ler, você vai ter que procurar, você vai ter que buscar, buscar várias fontes, não dá para ficar só na tua bolha, não dá para ficar só também na bolha do outro, você vai ter que ver, se você quiser, óbvio, eu não vou dizer que você não pode ler, você pode ler o que você quiser, mas se você quiser ficar vendo os dois extremos, você vai ter que procurar, no final das contas, aquela pessoa que está andando num meio termo, e que está tentando te passar absolutamente tudo o que está acontecendo nesse caminho todo, que são alguns anos que você vai ter que voltar, e ir vendo passo a passo, até chegar no ponto em que, desculpa, mas é golpe, não tem outra palavra, você não consegue, inclusive, é até um pouco assustador o tipo de vídeo que está circulando, a maneira que isso está andando, e o tom que essas coisas estão tomando, é assim, literalmente, um golpe, por mais que, obviamente, esse discurso vai sendo tomado, também, você vê agora, uma série de entrevistas de pessoas tentando se passar, especialistas, na constituição do outro país, tentando de novo, como sempre, interferir na soberania do outro país, tentando cagar um monte de regra, essa é a palavra, em outro país, como se entendesse tudo, não só daquele país, mas do país deles, e da política internacional, o que a gente sabe que não é verdade, tá? Então, resumidamente, essa parte de constituição do país, e tudo mais, é muito, muito, muito complicada, você vai ter que dar uma lida, mas assim, exército levantou, e pediu para alguém sair do poder, é golpe, não tem muitas outras palavras, eu vou fazendo alguns outros vídeos, sobre alguns outros assuntos, mais específicos sobre isso, se eu achar que é pertinente, e tudo mais, eu espero que esse resumo tenha te ajudado em alguma coisa, eu vou deixar dois vídeos aqui para você, caso você tenha interesse, aqui você se inscreve no canal, primeiro comentário fixado, eu vou tentar lembrar de deixar o link para o apoia-se, minhas redes sociais, até o próximo vídeo, e vamos torcer, para que esse tipo de coisa, não chegue a acontecer aqui, né? Assim, parece, uma faísca, para uma coisa, muito maior, que pode acontecer, né? A gente estava discutindo, até pouco tempo, que jamais, esse tipo de coisa aconteceria, em 2019, mas a gente vive um momento, tão bizarro, que parece que, as pessoas estão, realmente com, uma coisa do mal, colada na nuca, e o objetivo, é retroceder mesmo, sabe? A gente, vai um pouco para frente, e volta muito, e aí anda mais um pouquinho, volta mais um monte, foi golpe, tchau!